Olá meu amigo, minha amiga, hoje eu tenho um tema mais rápido para compartilhar com você que tem a ver com o pensamento, o que você mais coloca diante dos seus olhos e dos seus ouvidos. Os profissionais de marketing sabem muito bem que o visual influi de forma poderosa a nossa mente. O que você vê e ouve pode despertar o desejo. Então a estratégia de quem lida com propaganda e marketing é apresentar algum visual e áudio que um ou outro, os dois, que produza desejo de consumo. Existe uma lei em psicologia que diz que você se torna mais parecido com aquilo que você mais contempla. No que você gasta mais tempo observando num dia ou numa semana? Algum programa de televisão? Você gasta muitas horas no celular ou tablet ou com seu computador olhando vídeos? Você vive contemplando fotos, imagens? Você está se tornando parecido, mais parecida, mais parecido com o que você tem mais contemplado. E mais que isso, não é só se tornar parecido com o que mais contempla, como também com o que você mais pensa. No que você mais pensa? Em coisas boas? Em como ganhar algo pela mentira ou pela verdade? Você mais pensa numa forma de ajudar alguém? Ou se pega pensando em prejudicar alguém? Ou será que você pensa bastante em como ajudar alguém cada dia? E fazer alguma coisa útil? No que você mais pensa? Nisso você se torna. Se seus pensamentos, se as imagens que você assiste cada dia são do bem, você está sendo formado, formada uma pessoa do bem. O contrário é verdadeiro. Se você vive pensando e olhando coisas más, em tragédias, em atitudes violentas e corruptas, isso prejudica-se o cérebro e a formação de bons impulsos nas suas atitudes. Se observarmos numa visão geral o que as redes de comunicação de maior audiência apresentam diariamente na sua grade de programas, especialmente nos telejornais, na rádio, na TV, parece que o conteúdo mais comum, mais frequente, envolve violência, corrupção política ou exaltação de líderes políticos, às vezes de caráter duvidoso, como se fossem bem feitores, endeusamento de atletas, a gente vê muitas tragédias naturais, conflitos de interesses comerciais, matérias pagas para defender este ou aquele líder político ou empresário ou empresário milionário, ou defender uma ideologia e por aí vai. Como isso afeta a mente do consumidor de notícias e programas em geral? Afeta para a saúde ou para a doença? Para a esperança ou para a desesperança? Para a alegria ou para a tristeza? Para a confiança ou desconfiança nos poderes sociais? Então, selecione o que você lê, o que você ouve, o que você pensa, o que você fala e o que você vê. Todo esse conteúdo afeta diretamente o seu cérebro para a preservação ou não da saúde mental. E o que pode dar esperança é que você pode fazer a escolha do que vai colocar diante dos seus olhos, e dos seus ouvidos, embora estejamos caminhando a passos largos para a castração da liberdade social. Mas mesmo quando chegar o tempo, infelizmente não vai demorar, em que poderes sociais, políticos e empresariais, essa união Estado e Igreja, no sentido ditador, vão, então esses poderes, tirar a liberdade do povo em vários sentidos, obrigando a população a fazer o que essa liderança irá oferecer como alternativas em nome do bem comum, como eles dizem, ainda será possível, felizmente, escolher o que você irá pensar, ler, ouvir e falar. Escolha cada dia, mesmo gradativamente, aos poucos, evitar se expor às notícias desanimadoras. Leituras também, evite leituras, água com açúcar, que não acrescenta nada, que não nutre a mente. Evite vídeos que produzem pensamentos ruins e maldosos. Escolha aquilo que pode construir em sua pessoa atitudes maduras, compassivas, de autoproteção também, de ajuda aos outros, sem conflitos de interesses com o erro. Claro, você pode querer saber como andam os eventos da sua cidade, do seu Estado, do seu país ou do mundo em geral. Mas faça isso só para obter informações que possam lhe ajudar e dar uma noção da realidade social, local e mundial, mas sem exageros de tempo gasto nisso. O que você coloca diante dos seus olhos e ouvidos influi em você, pensa nisso. O conteúdo que você decide ver e ouvir está produzindo saúde ou doença? Paz e esperança ou ansiedade e desesperança? Eu desejo realmente que você faça uma seleção maior do que você se expõe, né? De ver, de ouvir, para proteger a sua saúde mental, o seu cérebro, evitando aquilo que gera estresse e pensamentos maus, que pode se transformar em atitudes ruins. Tá bom? Faça uma boa seleção e saúde para você. Até breve, se Deus quiser.